Nossa Mulher Positiva dessa semana é empresária, jornalista, empreendedora, ativista e tem passagens por oito emissoras diferentes. Milena Machado, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Fabi, pelo convite. Sofia, pra mim é um prazer estar aqui com vocês falando pra outras mulheres e homens também. Por que não, né? A gente também inspira os homens. Com certeza. O prazer é todo nosso. Milena, como a Fabi já te descreveu, você é uma multitask, tá há 15 anos no mercado de comunicação, uma profissional ultra qualificada, passou por oito emissoras. Queria que você contasse sua trajetória. Você já cobriu desde o acidente aéreo, a cultura e variedades e agora a alta velocidade. Me conta um pouco da sua trajetória toda. Olha, foram 15 anos muito ricos, assim, eu posso dizer. E passagens em oito emissoras que também foram muito produtivas. Porque, na minha carreira, eu nunca disse não pras minhas oportunidades, né? E é muito diferente do que a gente vê as pessoas falando aí normalmente. Ah, você tem que saber dizer não. Você tem que pensar. Você tem que focar. Você tem que ser determinado e tudo mais. E eu não. Então, sempre que tive alguma oportunidade, eu abracei. Nunca duvidei. Quando alguém falou assim pra mim, ah, você leva jeito pra isso. Você topa fazer um teste? Topo. Ah, eu imaginei você ancorando isso. Você quer? Quero. Para as pessoas que estão começando, eu sempre falo isso. Não diga não. Se alguém um dia acredita em você, acredita nessa pessoa. Porque o mais difícil é a gente encontrar alguém que tope com a gente, né? Que enxergue valor no seu trabalho, que reconheça as suas qualidades, que respeite os seus limites e que te acolha, que você seja bem-vindo. Mas eu quero aproveitar essa deixa. Nós entrevistamos a Ana Hickman um tempo atrás. E foi interessante porque ela é uma mulher multitéssica, assim como você. E uma das perguntas que a gente fez, eu e a Sofia, foi como você lida com as críticas? Porque ela foi muito criticada na carreira dela. Muito, muitas vezes, diversas vezes. E sempre que você tenta alguma coisa nova, vem as críticas. Não vai dar certo, por que você tá fazendo isso? Você não tem foco. Como você lida com isso? É. Olha, foi muito difícil. Levei um tempo mesmo pra poder assimilar isso. Porque antes, eu mesma me criticava. Eu achava que faltava foco. Eu achava que eu não sabia o que eu queria. Eu achava que eu tava tentando abraçar o mundo, que era a imaturidade. Com o tempo e com o autoconhecimento, e aí vai de tudo. Desde religião até sessões de terapia, livros de autoajuda, diálogo com as pessoas mais próximas de você, com os seus chefes, com os seus subordinados. Você vai se conhecendo se você tá aberto a ouvir, né? E aí eu percebi que fazer várias coisas, né, era uma habilidade minha. E que eu não podia conter isso. Porque eu tinha, assim, criatividade, eu tinha, assim, energia, facilidade de comunicação. Eu me expressava... Disposição. Disposição. E as pessoas abraçavam a minha causa, o meu projeto. E, de repente, eu não tava mais sozinha. Eu tava sozinha por um instante, enquanto a ideia tava na minha cabeça. A partir do momento que eu externalizava, eu externava aquilo, eu já tinha aliados, eu já tinha parceiros. Então, isso é uma coisa que eu descobri recentemente, assim, que eu realmente assimilei e me aceitei. Falei, não, eu sou essa pessoa. Eu sou jornalista, eu tenho uma carreira na TV, mas eu também dou media training. E os meus alunos, né, empresários que passam pelo meu media training, eles gostam muito, eles se sentem muito à vontade, ficam realmente desinibidos e com foco nas entrevistas. Então, é uma coisa que eu faço com sucesso, com retorno. Eu também tenho esse lado de preocupação com a sociedade, de entender o meu lugar na sociedade. Então, como jornalista, eu sei que eu tenho que reportar fatos, mas, ao mesmo tempo, eles precisam ter relevância pro público, porque o meio de comunicação, ele é pra todos. Mas só que também precisa ter amor, né? Precisa ter uma esperança, um toque de esperança. Não a notícia nu e crua. Ela precisa ter uma direção positiva, vamos dizer assim. Então, eu tenho essa preocupação e o meu lugar na sociedade com a empatia à causa surda. Então, eu descobri, tem gente que se dá bem apoiando outras causas. A causa feminina, a causa dos negros, a causa dos gays, a causa dos queimados, a causa das pessoas doentes com câncer, por exemplo. E eu me dou muito bem apoiando esta causa surda. Tá em mim, tá na minha família, tá entre os meus amigos. Eu tenho fornecedores surdos, uma maquiadora surda, eu tenho amigos surdos, eu tenho uma prima que ficou surda. Então, pra mim, isso é muito natural. Eu falei, bom, então vamos usar isso de uma forma boa. E começou de um jeito muito natural essa minha dedicação à causa surda. É, eu queria que você contasse um pouco. Você aprendeu? Não, ainda não. Embora no workshop que a gente criou, chamado Empatia do Silêncio, a gente dê aula de Libras e dê aula de leitura labial, são sinais e gestos que eu tô aprendendo aos poucos. Nunca me cobrei por isso, acho que isso também é uma grande vantagem. Porque quando eu fui me aprofundar na causa surda, eu percebi que o surdo, ele também é diverso. Como o ser humano, a sociedade, de uma maneira geral, ela é diversa. Então, tem o surdo oralizado, que é o que sabe falar, de um jeito próximo como a gente fala, nós ouvintes. E tem o surdo sinalizado, que pode até saber falar, mas ele prefere se comunicar por gestos, né? Então, tem um outro surdo que nem a Libras ele prefere aprender, mas ele fica no mundo dele, com gestos dele, na comunidade dele. Então, percebi que existe uma cultura surda, comunidade surda, um outro jeito de se comunicar com o mundo. E é por causa disso que o workshop, ele abrange todas essas diversidades, e ele não tenta estereotipar. Então, não é porque é surdo, porque tem que saber Libras, não é porque é surdo, porque tem que aprender a leitura labial, e é forçado a ser oralizado e tudo mais. E eu comecei nisso porque eu fiquei indignada com uma prima minha, que estava há oito meses sem trabalho. E isso faz dois, três anos. Foi em 2016 que a gente estruturou a campanha Surda Quem Fala, em parceria com o publicitário Alexandre Peralta. E eu pensei, num mundo de hoje, em que as pessoas têm que obedecer cotas, e as empresas são fiscalizadas, e elas são estimuladas a obedecerem essas cotas também, como é que uma pessoa com alguma deficiência fica sem trabalho? Como é que ela fica sem estudo? Como é que ela fica sem oportunidade na sociedade? Por que que não estão empregando? E aí eu fui pesquisar, encontrei o apoio da Page PCD, que é uma divisão da Michael Page, um escritório de recrutamento, e eles explicaram, falaram, Lena, entre todas as deficiências, a física de mobilidade, a mental, a visual e a auditiva, os surdos são os que sofrem mais preconceito. Eles são quase invisíveis na sociedade. É uma deficiência invisível. Eu imaginaria que fosse o cego. Por quê? Porque o cego tá na cara, a deficiência física também tá no corpo, então a pessoa logo compreende, visualiza aquilo, entende aquilo. É visual, né? Mais visual. E ela já é mais cortês, ou então ela fica na dela. É o surdo, é que saco, isso daí não tá me ouvindo. O surdo, até você entender que ele é surdo de fato, e você precisa falar mais articuladamente, você precisa falar nos olhos daquela pessoa, pra ela saber que tá falando com ela, e não com uma outra pessoa, né? Que você precisa falar de frente, parar o que tá fazendo, que a sua comunicação precisa ser consistente. É se você constatar por que aquela pessoa não tá te voltando da forma que você tá acostumado. É. E aí as pessoas ou não têm preparo, ou têm preguiça, ou têm preconceito. Porque hoje em dia as pessoas acham que elas podem fazer tudo ao mesmo tempo. Então elas estão com o telefone no ombro, elas estão digitando um e-mail, e a pessoa tá esperando ali e ela tá falando com uma outra. É pra um surdo, não dá pra saber, né? Você tá falando auto e-mail, você tá falando telefone, você tá falando com outra pessoa, você tá falando com ele. Então a comunicação precisa ser consistente. E eu aprendi isso, né? A convivência com a minha prima. O que eu penso tem que tá na minha cara, tem que tá na minha fala, nas minhas palavras e também no meu gesto. Parar um pouco, olhar no olho, né? Ser um outro tipo de abordagem. Do outro tipo. Dessas perguntas mais simples. Tá feliz? Tô. Pra um surdo isso não comunica. Vai falar, nossa, mas que coisa mais esquisita. Não tá consistente. Tá feliz? Tô. Tudo bem, pra você não tem problema? Não, claro que não, não tem problema. Por que? Não tem problema. Ou, não, não tem problema, tudo bem. Então é isso que as pessoas precisam entender. Agora, isso é muito fácil e traz um benefício direto pra todas as pessoas. Porque o diálogo, se ele for direto, como é a natureza do diálogo, né? Entre duas pessoas. E se ele for consistente, se ele for claro, objetivo, não tem ruído, não tem refação de trabalho, não tem delay, não tem atraso, né? Tem eficiência, tem praticidade, tem clareza. Todo mundo ganha. Quero saber mais sobre sua carreira, minha. Quero saber como é que você divide seu tempo com todas as suas frentes. Porque você tem quantas frentes agora? Uma, cinco, seis? Olha, bastante. Nem eu sei contar. Além do trabalho na TV, eu faço alguns eventos, como mestre de cerimônia, apresentando prêmios, ou mediadora de debates, que é uma outra coisa que eu adoro fazer. Acho que isso é muito do jornalista, né? Ele gosta de estar sempre mergulhado em assuntos novos e se aprofundar. Também eu faço, gravo vídeos institucionais, locuções institucionais, comerciais, também dou media training pra executivos. Isso eu queria muito te perguntar. Qual que é a maior dificuldade desses grandes empresários em se soltar pra falar em público, pra participar? A confiança no outro. Mas é a oratória que você... Eu ensino como se comportar na frente do vídeo, na TV. Então, você vai sentar, tá sentado, não fica mexendo a cadeira. Quer dar uma dica pra gente? Pra gente, pra Sofia, pra gente melhorar? Olha, eu já mexo muito a cadeira. A gente mexe também. Mexendo, mexendo. O que mais? Então, por quê? Porque o vídeo, né? A televisão é um olhar, vamos dizer assim, né? É o observador, né? E aí, se você fica mexendo, não tá consistente com aquilo. Então, eu tô falando, mas eu tô assim, no momento meu de lazer, né? De relax. Reprovadas. Reprovadas. Aí, aquilo não comunica como a gente quer. Ainda mais se o assunto é sério. Eu tô contando que alguém morreu e não sei quem. Nossa, um desastre. Que prejuízo. A body language, né? Não combina. Apesar do nosso programa ser bem mais... Solto. É, mas é quase receber em casa, vamos dizer assim. E aí, pra edição, isso dificulta também. Porque você começa uma frase assim, depois você tá assim, depois você tá... Como é que eu vou cortar daqui pra aqui de novo? Então, vai parecer uma... São os truques, né? Um erro técnico. Então, a melhor coisa é sentado ou em pé, se apoia e fica naquele enquadramento, porque vai ajudar a edição. Postura. É, e também vai facilitar a tua comunicação. Que eu li que, desde que você começou a apresentar o programa Autosport, em 2011, aumentou, acho que, de 33% pra 47% a audiência feminina. É verdade. Isso é muito legal, né? Porque realmente é um ambiente ali ainda meio masculino, né? É. Você sabe que isso é uma outra coisa que eu adoro falar também. Assim, porque a gente tem a impressão de que carro é um assunto masculino, mas a mulher tem muita presença e muita importância na história do desenvolvimento do automóvel também. Falando de mercado, hoje, a mulher já há algum tempo ela é 99% da decisão de compra. Por quê? Porque faz esse algum tempo que ela também participa das contas da casa. Então, antes o homem ele era realmente o chefe da família então o carro que ele queria, que ele tinha vontade de ter o que ele achava que era melhor pra todo mundo era o carro que era comprado. Ultimamente, não. Ultimamente, ela tem que fazer economias pra ajudar na prestação ou ela também paga a prestação ou deixa de viajar ou deixa de ir ao cabeleireiro ou é a escola das crianças que vai ser mantida então vamos escolher esse modelo porque é o mais econômico e tudo mais. Por isso que ela tem sido mais ouvida, né? Mas a mulher, a esposa do Carl Bens ela foi a primeira a fazer uma viagem de carro quando ele criou o carro ele não tinha noção exatamente do que o carro seria o motor ele foi criado pelo Daimler para substituir a força animal a do cavalo e a do boi, né? Na indústria, vamos dizer assim nas minas no carregamento das coisas e aí depois ele colocou rodas naquele motor, né? Então o Carl Bens ele colocou uma carroceria ele criou uma carroceria e pôs o motor ali e aí ele não sabia exatamente como aquilo ia se desenvolver ela teve a sacada ela teve a ideia de usar o carro para uma viagem e então ela colocou os filhos e colocou malas dentro do carro e acabou se tornando a primeira mulher a primeira pessoa a fazer viagem de carro E qual o seu objetivo final com o workshop Empatia do Silêncio? Olha, Fabi e Sofia a gente quer provar para as pessoas que nenhuma língua pode ser obstáculo para uma convivência harmoniosa em sociedade independente das limitações e das potencialidades das pessoas Na campanha Surda Quem Fala que foi onde tudo se originou tem um esporte de rádio que a gente até inclusive pergunta por que as pessoas se esforçam tanto para comprar um tênis em outra língua e para falar com um deficiente auditivo não Então quer dizer existem formas da gente se comunicar de se fazer entendido e de entender basta querer e precisa ter paciência precisa ter foco e precisa ter um mínimo de amor ao próximo de consideração de empatia Então a gente deixa as pessoas momentaneamente surdas por uma hora uma hora e meia a gente coloca tampões internos e fones externos e aí passa várias atividades para as pessoas aula de libras leitura labial prototipagem a partir de uma descrição escrita e a conclusão desse workshop o que é? É que por mais que a gente ache que está se comunicando bem a gente precisa do corpo inteiro para falar e a convivência com uma pessoa surda pode nos dar esse treinamento naturalmente além da gente estar fazendo a inserção o que é maravilhoso muito correto extremamente importante para a sociedade quem estiver disposto a conviver com uma pessoa surda vai estar acrescentando muito para ela porque realmente ela vai trabalhar essa questão da comunicação consistente e isso é muito importante no mercado de trabalho parabéns para a gente encerrar as três últimas perguntas um livro um filme e uma mulher que você admira eu vou responder tudo numa só então ultimamente eu tenho começado eu comecei a ler um livro A História de Minha Vida da Ellen Keller eu não terminei mas já recomendo as pessoas porque Ellen Keller é uma americana morreu em 68 ela foi a primeira pessoa cega e surda a se formar em faculdade ela fez filosofia e ela tem uma história de vida super bonita ela perdeu a audição e a visão com um ano e meio de idade mais ou menos ela teve o que eles chamaram na época de febre cerebral então ela ficou com essas sequelas e ela aprendeu a ler e a escrever e a falar com uma professora que também perdeu parte da visão e aí vem a minha dica de filme o milagre Jenny Sullivan porque essa foi a professora da Ellen Keller então ela soletrava as palavras numa mão e na outra mão ela põe um objeto então soletrava água e põe a água na mão da Ellen Keller e por aí em diante em um dia só dizem que a Ellen Keller aprendeu 30 palavras e ela mesmo cega mesmo surda aprendeu braile aprendeu a escrita manual a leitura em braile também e ela foi defensora dos direitos sociais então ela não estava só preocupada com os cegos com os surdos mas ela também apoiou o voto feminino ela também apoiou a convivência social de uma maneira geral entre homens mulheres adultos crianças velhos então ela é uma pessoa muito importante essa fica a minha dica então aí para as pessoas que estiverem com o tempo e quiserem se encontrar encontrar uma posição no mundo para focar na vida da Ellen Keller e da Annie Sullivan que eu acho que é realmente muito inspirador muito bom adoramos parabéns obrigada obrigada pela sua presença foi um prazer muito obrigado foi tudo nosso parabéns a vocês também por abrirem esse espaço que eu acho que é realmente muito importante não só para a mulher porque acredito que esse ponto que a gente vive hoje na sociedade é além do sexismo a história não é entre homem e mulher a história é entre seres humanos independente da figura externa e do sentimento interno de cada um então aqui eu acho que mais adiante vão sentar homens também inspirados por mulheres com certeza e vice-versa isso é só um começo inclusive muitos homens os assistem que bom sorte deles parabéns para eles obrigada Milena foi um prazer obrigada a vocês tchau até semana que vem com mais uma mulher positiva tchau 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 tchau